Olá pessoal, vamos conversar agora sobre as relações entre a medula espinhal e a coluna vertebral ao longo do desenvolvimento embrionário durante o nascimento e na idade adulta. Bem, tenho aqui à minha frente então uma representação esquemática da medula espinhal e das vértebras, da coluna vertebral aqui. Podemos ver então a presença de vértebras coxígeas aqui, sacrais aqui, lombares aqui. Então essa seria, por exemplo, a primeira sacral, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Vocês estão vendo que o primeiro nervo sacral está entrando, está saindo aqui indicado em azul, está entrando no forame aqui de conjunção exatamente entre a primeira e a segunda sacral. E que a medula espinhal, ela vai se localizar até o final da coluna vertebral aqui. Então isso para uma criança com três meses de desenvolvimento embrionário. Ao nascimento, nós observamos um padrão diferente. As vértebras se alongaram com o crescimento do indivíduo, entretanto a medula espinhal não acompanhou. O nervo, o prolongamento do nervo, continua na mesma posição, está vendo? Esse é o primeiro sacral. Então ele continua entrando aqui na posição em que ele estava entrando anteriormente. Para comparação, vamos dar uma olhada, olha aqui, continua entrando na mesma posição. Entretanto, a medula espinhal ficou um pouco mais acima. Ela não acompanhou o crescimento. Lembre-se, é tecido nervoso. Então o crescimento dele é um crescimento que vai ser mínimo após a idade, após o nascimento. Então no momento do nascimento, você teve um recuo dessa medula espinhal e um crescimento das vértebras. Para ancorar essa medula, nós temos um filamento terminal que vai até o final aqui das vértebras coxígeas. Na idade adulta, nós observamos um recuo maior. Então aqui nós temos o mesmo nervo entrando no mesmo forame. Repara como ele se alongou daqui para cá, está muito maior. O filamento terminal está presente. Então, nesse momento, nós podemos observar que aquela coluna, aquela medula espinhal que via até o final da coluna, durante o período embrionário, recuou durante o nascimento para uma região aqui próxima da primeira, segunda, terceira, quarta, terceira, quarta lombar, e que agora ela está próxima da primeira lombar. Todos os prolongamentos dos nervos daqui de cima, que vão entrar nos forames daqui de baixo, eles estão descendo aqui. Então no final da medula espinhal, nós vamos ter aquela estrutura que vocês conhecem como cauda equina. Então um monte de terminações de nervos vão descer para cá e vão fazer uma proliferação extremamente perigosa e que temos que ter um extremo cuidado para evitar lesões na parte inferior da nossa coluna vertebral. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima, pessoal!